E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, olha aqui com mais um episódio de Dragon City E hoje pra mostrar pra vocês aqui o evento da Ilha do Ouro, tá? Que já tá aqui há muito tempo e eu ainda não mostrei nada dela pra vocês, tá? Essa ilha aqui que está trazendo poucas curiosidades aí, mas tá trazendo curiosidades pra galera Ela é muito simples, vocês vão clicar nela, vai ter o calendário aqui, uma quantidade de ouro Vocês vão clicar em Jet Hit, vão poder colher aí a cada dia um pouquinho Eu perdi os dois primeiros dias e eu acho que eu vou perder o restante Porque se eu ficar pegando o ouro que essa ilha tá oferecendo, cara, a negada vai me criticar mais ainda, né? Então eu vou deixar rolar aí, acho, perder todo esse ouro mesmo E se provavelmente vier uma ilha dessa aqui de comida também Eu deixo rolar pra trás ou não, tá? Lembrando a vocês que tem aí o meu vídeo de como conseguir bastante ouro, tá? Na descrição deste vídeo aqui Pra vocês poderem vê-lo e curti-lo e tudo mais E mais e mais e mais e mais e mais e mais as coisas, né? E também Pra vocês poderem aí pegar Ouro de outra maneira Ah, sem ser Esse aqui, tá bom? Mas aproveitem o evento, quem não tem ouro suficiente aí e tudo mais Pode pegar mesmo que vale muito a pena Tá? Pra quem não tem Como ficar pegando esse aqui porque o evento já passou E tudo mais e não sei o que Vê o meu vídeo aí embaixo Que vai dar pra dar uma lucrada, beleza? Bom Aqui eu tenho o bônus diário Que na realidade tá abrindo a caixa da bruxa Tá bem zoado, tá? Assim que eu conseguir a última ilha Eu vou voltar a tornar a pegar dragões de caixa de bruxa Voltar a tentar fazer o bônus diário Dar mais joias Arriscando tudo Tá? Então eu tô só esperando aqui pegar a última das ilhas mesmo Pra poder ficar bem folgado Tá? É uma missão meio complicada Mas não falta tanto, tanto assim Tá? Que é a ilha gótica É... E assim que eu Tiver feito mais algumas coisinhas aqui Que estou precisando fazer no Dragon City Trarei aí mais uma batalha mitológica Mas antes eu vou trazer aí um vídeo de reivindicação de mudanças Que eu gostaria que acontecesse no Dragon City E talvez fosse de... Opinião própria de vocês também que isso acontecesse Então não se esqueça de deixar aí embaixo nos comentários Qual mudança você gostaria Que acontecesse no Dragon City Pra que eu possa ir tomando conta de... Ir procurando e tudo mais Pra ver se eu consigo colocar De uma forma lógica pra vocês Isso que vocês estão me pedindo também Tá bom? Bom galera, então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E vamos nessa Um grandioso abraço a todos vocês Valeu, falou E até mais um vídeo Mais Dragon City Aqui no meu No seu Nosso canal Repetente E não se esqueça O seu apoio É o maior combustível Para o nosso canal Então se você gostou desse vídeo Nos ajude Clicando aqui embaixo Em gostei Se você não gostou Desse vídeo Clique aqui embaixo Onde mostra a seta Neste momento E se você quiser mais vídeos E saber tudo o que rola aqui no canal Não deixe de clicar em Inscrever-se Para nos acompanhar Um grande abraço a todos vocês E até um novo vídeo Aqui do canal Repetentes E até um vídeo